Caramba, quanto gold Guys, vocês estão sentindo O Yasuo Carry Nesse jogo Não, que sem argument, cara Já fizeram teste pra mim no Twitter Eu vi que não vale a pena fazer sem argument Cara Eu vou buscar Ah, acabou meu jogo, cara Ah, nem quero mais jogar, pô Sério mesmo, velho Eu nem quero mais jogar, cara Sério mesmo, pô Cara, eu tinha que ir atrás, velho Tipo, eu tinha que ir atrás Era must eu ir atrás, não? Ah, essa foi a Valo, pô Eu vou no banheiro ali, já vem Passando aqui rapidamente pra pedir Que se tu tiver curtindo o vídeo Se inscreve no canal aí E deixa o like também Apenas 50% das pessoas que assistem meus vídeos São inscritos atualmente E vocês não tem ideia de como isso ajuda a gente Vai, se inscreve aí, rapaziada Ei, não pula não Vai, se inscreve Se inscreveu? Beleza Obrigado então Valeu, falou A gente vai jogar de Lucian aqui Deixa eu ver Cara, ele não tinha ninguém de aço, guys Era o jogo, velho Fudeu, eu ganho desse Eu ganho desse, não? Nossa, olha o stun que a minha caminha aplicou, cara Vai, Kaiça Vai, Kaiça Esse é o aniversário Vai, Kaiça Beleza Uma gota mais um bastão aqui Pode ser, velho Era isso ou era o Riven? Bom, a gente tá com um gold bom aqui O problema é Se eu cair contra esse cara aqui Acabou meu jogo Eu não vou conseguir notar O resto eu perco Eu não vou cair contra ele É menos? Mano, isso aqui é 25% Pô Beleza Mano, perco o cara não para de desconectar E reconectar Tá Agora dá pra entrar Será que é o suficiente pra perder pra ele? Será que eu vou tirar a Camille e dar dano, mano Pro meu time, basicamente Por favor, velho Por favor, velho Eu travei meu melee Eu mereço mais a loss do que ele, velho Por favor, velho Tirei meu admin Enfraqueci meu board Ah, o país joga, velho Cara, tamo muito rico, velho Muito rico Será que eu tentei de tanque tão melhor no Silas do que no Blitz com o Nerf? E aí? Bluva não é muito bom Opa Bom, eu vou ter que fazer spell crit, GS e blue, velho Eu acho Spell crit é certeza André, obrigado pelo Prime Seja muito bem-vindo, velho É que eu não gosto de Lucian sem roubo de vida, velho Mas eu acho que eu tenho que fazer A conta sempre vem aqui Pô, esse cara tá muito forte, mano Olha esse renec O que a gente gosta de last stand aqui É que tem opções muito boas que podem vir, velho Mas eu vou pegar last stand Tá vindo meio fácil demais pro meu gosto, velho Tá estranho Obrigado pelo sub, viu, André Tamo junto, mano Pô, minha caminha infiltrou lá atrás Aqui eu não ligo mais pra minha luz streak Ganhar é bem ok Pode ir me a HP a cada 5 segundos 150 de vida, cura, tá ligado Nossa, essa Lux Lucian, Blitz Mais um Rollzinho Toma Faltam 3 Lucians, 2 Blitz Bom, eu não tenho pressa pra descer meu ouro aqui Porque a gente tá de last stand, né Perder a vida aqui não significa muita coisa A gente quer voltar de blue no carrossel Idealmente Mix não é legal Ah, não tem... Aí é foda, velho E aí, guys, eu ponho os itens Nos Silas mesmo Acho que eu vou pôr, velho Não pareceu ruim aquele cara que fez com a gente Rubens, obrigado pelos treinos mesmo, meu mano Tamo junto, velho É nóis É foda, Bruno Às vezes a gente trola muito Não sei O último cara que a gente enfrentou aí hoje De Lucian Ele pôs os itens nos Silas E ele foi super bem, mano O Blitz tá meio... Baia, velho Pô, podia começar a vim os bonecos, né Nice Pô, podia começar a vim os bonecos, né Não vou descer o gold aqui Pô de boa Com o argument do Blitz é cheatado, velho É diferente É muito OP, velho A gente tem um aniquinho Não pode esquecer Ah, é isso mesmo, pô Porque o Silas escala diretamente pro HP, pô Mas, tipo Não tinha belt no carrossel Mas é isso mesmo É uma ideia A gente ganha aqui Ganha, né Mas, tipo assim Você nunca quer splitar Seu itens de tanque, tá ligado Tipo, isso é ruim Não é bom Blitz Eu preciso de um Lucian agora Camille Pô, eu posso ir pra Camille 3 também, velho Pô, me drop uma gota aí, velho Por favor Podia tá matando Podia tá roubando Eu vou roletar aqui Pelo Lucian barra Camille, tá ligado Batemos tudo, velho Batemos tudo Falta só, né Mano, e esses The Hacker aqui Que pô é essa? Os caras Largou, velho Mano, hoje eu tô pra bater os bonecos 3 de estrela, né Cara, eu tô prevendo que eu não vou conseguir o meu Blue, velho Mais alguém tá sentindo isso? E eu vou ficar muito triste Vocês tem noção que eu tô com dois argumentos a menos? Mano, a parada é Se o meu ovo chocar Eu não perco mais esse jogo, tá ligado Essa aqui é a parada Se o ovo chocar Olê, olê, olá, mano Eu preciso sobreviver, velho Desvendo pro chão Deus quer Mano, eu tô com dois argumentos a menos, guys Dois Essa aqui é a maior definição daquele emote Latin cookie, tá ligado Não fomos de oitavo O cara pegou no ovo O cara me imitou Ele nem disfarça, né Que ele tá pagando pau Ah, e aqui eu não ganho nunca, velho Nunca 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 Meu, o Lucien errou o tiro Cara, de Bloom talvez eu ganhasse, velho Good loss, good loss Por favor Tá É o algodadinho que se quer Sim, esse algodadinho que é bem forte Cara, o foda é É que tipo, meu level ele não é tão bom Tipo, meu level é bom se eu chegar na MF Se eu roletar por ela aqui Mas roletar por ela aqui é troll Eu vou ficar com a Morgana mesmo, velho Guys, eu vou chocar esse ovo, mano Vocês acham que eu vou chocar? Ó, eu ganho Eu acho Quer dizer, eu não sei Ele tem muito boneco Mano, eu tô decretando aqui Se eu não chocar esse ovo Eu nunca mais pego ele Desenho do puxão Beleza Meu Lucien já errou o primeiro tiro Bom, Bind Tá, ganhamos um round Nice Nice Let's go, guys Se eu trocar o last stand Isso é melhor do que a Morgana? Eu acho que é, velho Eu faço 40 Eu sei que tem o shred, mas Não, não Pelo controle de grupo não seria Seria pelo shred, mas mesmo assim Ah, olha Eu Rodou uma claw no binário dele, velho Isso não é justo É? Cara, a claw do binário acabou com nós nesse round, velho 5 rounds, mano Se eu ganhar um Acho que pra chocar eu tenho que ganhar um, velho Bom, aqui eu preciso de itens de tanque Só isso Perco Mano, e esse cara que tá no Heist? Heist 6, cara Meu Deus Ele tá indo pro Heist 7 Ah, eu não jogo mesmo Teamfight Tactics que esses caras, velho O Armog é cálice? Ah, não deu tempo Cara, eu vou procar o Last Stand Eu vou cair contra esse cara que vai pegar 7 recompensas e vou perder o jogo Não é isso que vai acontecer? Sério? Não é isso que vai acontecer? Ei, ganhamos um round aqui, hein, velho Vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Ainda temos o... Não, esse cara... Cara, como que esse cara vai perder o jogo, guys? Ele tá indo pro 7º Heist Ele vai pegar no próximo round Bom, se eu ganhar esse round a gente choca Aqui já chocava, by the way, viu? 100% Meu Deus Olha o meu Luciano jogando Teamfight Tactics Ele vai pegar a recompensa agora, mano De 6 Heists Não vai ser 7 O cara procurou o Last Stand aqui Cara, não me deixa cair contra esse cara, por favor, velho Sério, por favor, mano Ah, cara, eu odeio Teamfight Tactics Mas tá de boa A gente não vai pra um de vida ainda A gente vai chocar e não vai pra um de vida Então eu posso cair contra o outro cara ainda, tá ligado? Basicamente Que eu não morro por causa do Last Stand Tá, 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 beleza Meu Deus, que love doido, cara Meu Deus, o que tá acontecendo, véi? Meu Deus, meu Deus Eu choquei, esse cara chocou também Ganhando de mim ele choca Ele tá bem chocou Junto comigo, véi Kaiça Choquei Fon Eu precisava de uma MF Quatro vezes eu consegui uma MF, véi Zero, né? Não, duas Fon Nossa, Solaris, véi Mano, eu perdi Mano, eu perdi Esse cara tá level 9, cara Meu Deus, eu vou cair contra o outro cara Eu vou morrer, cara Ele morre Meu Deus Meu Deus, cara O que tá acontecendo? Liberou os MFs Pulei a Riven Toma, Riven Mano, esse foi o lobby mais bizarro que eu já joguei, cara Sério, esse cara tancou, véi Esse cara top 4, véi Meu Deus, o cara de 6 bagulho tancou, véi Tancou não, tomou dano Ele tancou, ele tancou Ai, velho Que isso, cara? Eu fui o remanescente, véi Dos titãs Me dá uma chojinha aí, ou um arcanjo, véi Abaddon Nice Riven A gente tá contra esse cara Ou esse cara Mano, a gente perde? Sim, era limiar na caminha Não, a gente ganhou, véi Tá, empurra, empurra Vambora Top 3 Mano, esse cara tá de binário Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 itens a mais É bot Ganhamos, ganhamos Empurra Meu Deus, a disparidade de HP, véi Mano, e se eu fechasse uma Leona 2 do nada? 1 Eu poderia givar renegado pra trocar isso aqui também Mas não vale a pena Esse cara tá indo pra MF3 Mas eu tô segurando 3 Vai ser difícil de irritar A gente tá contra o mesmo cara Tomei tapete Fuck Nossa, que rodou um tapete no binário também Pô, minha caminha, ele tanca muito com esses dois itens, tá? Olha ela lá, tancando lá Aqui ganhamos, não? Beleza, beleza, beleza Ganhamos lá também A gente quer um item de tanque aqui Static não faz sentido Pô, é tudo ruim aqui, velho Tô sendo bem sincero, é tudo ruim, velho Aqui eu vou cucar esse cara Fale-se A gente tá contra esse cara agora Da jeans Esse cara tem puxão? Não Gena 2 Aqui mesmo, velho Vou deixar aqui o meu posicionamento Olha a minha camille, velho Olha a minha camille, mano Joga e joga, velho Top 2? Meu Deus Vai, Jinx Top 2 Ele fechou Fiddle 2 Cara, Fiddle 2 faz sacanagem, mano Pô, o posicionamento nosso não tá tão bom quanto antes Nossa, mas a minha MF Voltou bem O cara mata eles Não, 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 não Beleza, velho Meu Deus A partida mais fácil da minha vida, velho Meu Deus do céu, cara Cara, o que foi esse jogo, mano? Mano do céu Olha o cara que foi de quinto Caraca, o ovo com last stand Acho que é o combo mais forte possível, pô Às vezes Teamfight Tactics é divertido, né? Imagina esse cara aqui, pô Que pegou o sexto assalto de submundo E foi de quinto, velho Ai, velho Sério, mano Acho que pra ele o Teamfight Tactics não foi divertido, velho Hahahaha Tchau, tchau.